Já vamos ser bem direto nesse vídeo aqui, respondendo de cara com o script do meu vídeo para dar a resposta a vocês. 1, 2, 3 milhas não é confiável, não vá arriscar com essa empresa. Bom, mas vamos explicar um pouquinho melhor, porque às vezes você está pegando esse vídeo e não ficou sabendo do escândalo, que ela ficou levando aí 2,4 bilhões. Isso é o somatório total das dívidas, mas dentre as pessoas físicas que estão nessas dívidas estão os fornecedores de milhas, que eram as pessoas cujas milhas financiavam as viagens de quem compra na 1, 2, 3. É assim mais ou menos que funciona o mecanismo. Então a pessoa, na verdade, ela anunciava as próprias milhas na Rote Milhas e a 1, 2, 3 milhas, vendo que tinha a possibilidade de emitir com essas milhas que agora ela tinha adquirido direito, já mostrava uma passagem que seria adquirida com milhas dessa pessoa, vendendo essa passagem para um terceiro. Então quando você vê ali uma passagem da 1, 2, 3 milhas, ela é emitida com as milhas de uma outra pessoa. E chegou um ponto depois, principalmente, que eles lançaram aí as passagens flexíveis. Prometi a Europa aí por menos de mil reais. Bom, a conta não fechava, né? Entre o custo, ela pagava por milhas, através da Rote Milhas. E o preço que ela vendia, que era uma margem pequeniníssima. Os planos não se consolidaram. Essas viagens que nem vendiam nas companhias aéreas, com prazo maior do que um ano. Se você for procurar aí passagem, você não vai achar para mais de um ano à frente. Então a predição de preço que eles deram não se concretizou e entraram numa dívida absurda. Eu tenho vários amigos aqui que estão esperando o da 1, 2, 3 milhas. Na verdade, da Rote Milhas, mas são do mesmo grupo, da mesma empresa. Receber 25 mil, 30 mil, vi casos aí até mais de 100 mil reais. Você quer arriscar ainda, quer pagar esse preço que parece um pouco barato, entendo o tanto que ele é caro, aqui na reputação da empresa, no reclame aqui, um dos principais órgãos intermediários entre as relações de consumo e venda de serviços. Então ele mostra aqui que a reputação não é nada recomendada do 1, 2, 3 milhas. Agora eu pergunto, você vai depositar o seu sonho de viagem, a grana que você guardou aí por um tempão, pra talvez, por uma economia aí de 5%, 2%, correr risco de não embarcar? Então realmente, não recomendo aqui a 1, 2, 3 milhas. E falando um pouco do panorama atual, pra você entender um pouco, ela está nesse momento, você deve estar vendo esse vídeo aí, se viu no lançamento. Olha, como é que você vê o vídeo no lançamento? Aperta aí pra se inscrever no canal, que aí você recebe a notificação do celular quando sai, tá? Se está curtindo ainda, por enquanto, esse vídeo, se está fazendo sentido pra você, já deixa o like que você vai ajudar mais pessoas a terem esse tipo de informação. Ela está no processo de recuperação judicial, que já foi suspenso duas vezes, ou seja, havia irregularidades, contestações, principalmente dos credores, né? Da 1, 2, 3 milhas. E o processo não foi adiante. Uma vez que entra em recuperação judicial, as dívidas, antes desse momento, são suspensas. Então, todas as pessoas que venderam milhas pra plataforma, ficam ali sem saber se vão receber, até dar certo a recuperação da empresa, ou então ela decretar falência. Então, talvez essas pessoas nunca, de fato, vejam a cor do seu dinheiro. E, enquanto ela está em recuperação com as dívidas suspensas, bom, ela pode ter outras dívidas, né, pra sustentar o negócio, mas nenhuma dívida passada ela tem a obrigação de pagar. De forma resumida, mas até o processo de recuperação judicial já teve duas intervenções. Está capaz de você ver esse vídeo aqui em outubro de 2024, e ainda está em recuperação judicial, talvez ainda um pouco depois. Bom, e eu não quero trazer aqui só desastre, né, jogar merda no ventilador, como dizem, mas você tem duas opções se você quer baratear. Ou você aprende a trabalhar com milhas próprias, tem vários vídeos aí no canal, lá no meu Instagram, tô lá no Gunas Praias, e realmente você vai ter desconto, pode ser com o meu conteúdo gratuito, ou então com os meus cursos que estão na descrição, se você quer uma sequência de aprendizado mais lógica e mais rápida. Ou então, você que está tendo problemas aí com passagens, pacotes acima de mil reais, você pode entrar em contato também no link de descrição com a nossa agência de viagem, que já atendeu mais de mil passageiras com a garantia de embarque de 100% deles. A agência S cadastrada no Cadastur, o órgão regulador do Ministério do Turismo do Governo Federal. Então não é sujeira, a gente preza muito aqui por, de fato, fazer a sua viagem acontecer. Videozinho curto, aí a larga bagagem da gente também, né, eu aqui, mais de 40 países, funcionários ali que vão estar fazendo todo o processo de emissão, atendimentos também com a larga experiência em viagem, né, são pessoas que realmente vão querer o melhor pra você. Bom, videozinho curto aqui só pra falar se você deve ou não comprar com 2, 3 milhas, eu acho que eu já dei argumentos mais que suficientes e não vale a pena. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like e nos vemos na próxima no canal. Tchau.